Olá Brasil, tudo bem com vocês? Mais uma edição aqui do Expresso Notícia Nacional. Gente, eu vou colocar pra você aqui agora, tá? Deixa eu organizar aqui. Vou colocar pra você agora esse vídeo que o presidente Cachaça leva ovada, chuva de ovos. Segurança teve que vir, abrir um guarda-chuva. E o pior, ele apela de um jeito que ele deu ordem de prisão, pediu pra polícia meter o pé na porta da casa do cara e prender ele. E falou assim, prende esse cara aí. Ou seja, estamos falando da maior autoridade da nação, queira sim ou cara não, é o presidente da república. Então, isso mostra, gente, que de fato, quando essa turma não se organiza, o presidente não pode sair na rua, gente. Essa é a verdade. Vou repetir. Quando essa turma não se organiza, esse presidente sem polvo não pode sair às ruas. Acabou. Ele não tem popularidade. Aqueles institutos de pesquisa deles lá, que na minha opinião são manipulados, já mostraram isso. É duro pra eles admitirem isso. Inclusive, a própria Globo tá com uma dureza pra admitir isso, que esse presidente não tem popularidade. Ele não pode sair às ruas e tomar uma 51 na esquina. Porque eu falava que comer um pastel de feira, isso aí é pra pessoas, né, pra quem não é cachaceiro. O cachaceiro tem que procurar um boteco pra tomar uma 51. Ele não pode tomar uma 51 num boteco de esquina. Que é bem provável ali, a turma ir pra cima. Tanto é prova disso, que ele foi fazer um evento, foi fazer um discurso, né, e começaram a meter o ovo nele. Vamos assistir o vídeo e eu já vou comentar com isso. Olha o ovo. 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 Olha ovo. Olha ovo. Olha ovo. Olha ovo. Caiu no pé dele. Esse cidadão, ele na verdade, ele tá esperando que a gente fique nervoso, suba lá e der uma surra nele. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Eu espero que a polícia militar tenha a responsabilidade. Mandou prender. Mandou prender. Mandou prender. Então, e você vê que ele fala também, né, de algo que vem no coração, assim, né. A vontade mesmo é dar um bambu nesse cara. Mas nós não vamos fazer isso, né. Ali ele já fala com a polícia militar, pra quem sabe ler um pingo é letra. Nesse momento ele fala com a maior autoridade ali da cidade, que é o comandante da polícia militar. E fala, eu espero que vocês metam o pé na porta da casa dele e prendam esse cara. A bem da verdade é que eu já fiquei sabendo de histórias, de visitas do Barba em cidades. Isso aconteceu várias vezes. E pessoas que gritaram, por exemplo, é Lularápio, né, pra não falar ladrão, foi preso por agentes da polícia federal que fazem a escolta dele ali e ficaram detidos enquanto ele não saiu da cidade. Por exemplo, o Barba ficou numa cidade ali 48 horas. O cara ficou preso 48 horas, né. Tipo assim, o Barba não tá mais na cidade? Não. Agora pode soltar ele. Ordens de agentes da polícia federal, né. Não foi uma nem duas. Então, qualquer manifestação contra ele, se a polícia federal pegar, é cana. Manifestação de fala. Imagina o coitado desse cara ou dessas pessoas que choveram ovos pra cima dele aí. Não sei se deu pra ver aí. Presta atenção que você vai ver o ovo voando ali. Eu queria lembrar que ele não tá atacando o ovo em mim. Ele tá atacando o ovo no povo de São Vicente do Oeste e criando as pitadas aqui no palácio. Da mesma forma... Viu, hein? Da mesma forma... Da mesma forma... Segurança dele abriu o guarda-chuva. Da mesma forma... Ah, de novo. Ele foi falar e ele assustou. Cidadão, ele, na verdade, ele tá esperando que a gente fique nervoso, suba lá e dê uma surra nele. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Eu espero... Vocês viram agora essa pancada de ciúme? Essa eu não tinha visto. Agora deu pra ver melhor. Então, gente... Eu, particularmente... Vou falar a minha opinião, tá? Eu, particularmente, acho isso triste. Lamentável. Acho... Muito, muito, muito triste uma situação dessa. Uma autoridade. O presidente do meu país ser um camarada com esse nível de desprezo pela população. Isso é muito ruim pra nós, o povo. Você pode ver que não governa. Gente, não anuncia nada de bom pra nação. Por quê? Porque governa com ódio na ponta do coração. Que coisa triste, né? Lamentável. Opa, tô conectando aqui a minha tela com você. E tem muitas pessoas falando... Rodrigo, por que você tá mostrando? Eu tenho que mostrar. Porque, lamentavelmente, devido a tanta picaretagem na internet, nós, né? Que trabalhamos há tanto tempo com isso. Pessoas que tentaram, de todas as formas, surfar na onda daqueles que deram certo, mas depois não sabem dar continuidade no trabalho. Eu estou abrindo aqui o meu celular pessoal. Ó, tá com o cabinho aqui. Apenas passando aí pra sua tela. Eu vou mudar aqui só pra você ver que vai mudar junto. Ó, preste atenção. Isso, ó. Mudou junto, tá? Vou voltar aqui, ó. Rodrigo, profissão digital funciona mesmo? Olha, em sete dias de trabalho, aqui nessa plataforma, que está disponível no link da descrição, aqui, deste vídeo, tá? Profissão digital, link na descrição, em sete dias eu faturei R$2.365,51, tá? Em sete dias, vamos lá, em sete dias, 14 dias, mudei, você vê que mudou junto aqui também, em 14 dias, ou seja, duas semanas trabalhados, tá? Dedicados, R$7.544,72. O mais legal está aqui, dá uma olhadinha aqui, você está vendo esse saldo total no valor de R$10.926,71? Rodrigo, por que aqui está menor do que aqui? Te explico. Aqui, gente, é o que já está disponível na minha conta, ok? É o que já faturei. Aqui está somando, tá? A diferença que eu ainda tenho pra receber da plataforma com esse valor. R$7.000,00 mais, né? A diferença que eu ainda tenho pra receber, através de boletos que não foram compensados, PIX, que ainda não caiu, foram gerados, mas ainda não caiu, e outras transações, o total, até agora, de R$10.926,71. Aqui, gente, trabalhando com um celular na mão, nas minhas horas vagas. Então, eu não posso acreditar que você não tenha capacidade pra isso, que teus netos, teus filhos, ok? Não tenham capacidade pra isso, porque esse projeto não requer nenhum outro tipo de habilidade que ficam te exigindo por aí, a não ser você correr no link da descrição para adquirir conhecimento técnico. E você vai dedicar, claro, parte do seu tempo pra você também poder fazer, não é verdade? Resultados incríveis como eu estou fazendo. Então, tá aqui, ó, compartilhando com você. Quando eu digo que é possível você faturar até R$400,00 por dia, uma média de salário entre R$5.000 e R$12.000,00 por mês, a prova tá aqui, em 14 dias eu já faturei R$7.544,00, né? Vou voltar aqui. Em sete dias, ou seja, uma semana, em uma semana R$2.365,00. A pergunta que eu faço, tem gente que não ganha R$2.365,00 neste país de CLT, nem durante um mês, gente. É por isso que eu desafio mesmo, eu falo mesmo. Saia do comodismo, venha aprender a poderosa profissão digital, mude a sua vida e transforme a tua história. Tô te esperando aqui, link na descrição. Corre lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho